Olá, meus amigos são paulinos e são paulinas de todo o planeta, grande noite para vocês, bom estar no ar aqui mais um vídeo do canal Tiro de Meta, queria falar com vocês bem rapidamente de algumas coisas importantes aqui no canal, claro, do São Paulo Futebol Clube, entre outras coisas a mais, mas eu queria falar o seguinte, hoje nós não teremos o programa na contramão, tá ok? Devido ao jogo que vai ter hoje do clássico entre Palmeiras e Corinthians, então a gente imagina que dentro desse horário muita gente vai querer assistir o jogo, o que vai ter de gente secando o Corinthians não é brincadeira, então tenho certeza que a galera vai optar por assistir este jogo que começa no mesmo horário do programa na contramão, então eu entrei aqui num consenso com os amigos do programa, nós vamos fazer o programa na contramão quarta-feira às 19 horas, tá ok? Por isso eu estou gravando esse vídeo para vocês, mas presta bem atenção no que eu vou te falar, presta bem atenção. Se durante você que está assistindo este vídeo aqui, se tornar membro do canal, nós tivemos um membro na live de hoje à tarde, se bater mais nove membros, tá ok? Neste vídeo, você se tornar membro do canal e a gente atingir dez membros, a gente precisa de mais nove, nós vamos sortear uma camisa do São Paulo Futebol Clube oficial, oferecimento da Ramos Enterprises para você, tá ok? Então, se você puder virar membro do canal, nós vamos pegar estes dez membros e vamos sortear essa camisa oficial com estes dez membros, bacana? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda, quando atingirmos 63 mil inscritos, vamos sortear essa camisa autografada, olha aqui, autografada por todo elenco do São Paulo. É só a gente atingir a marca de sessenta e três mil inscritos. Falta só a metade, praticamente. Estamos com sessenta e três mil quatrocentos e quarenta, algo do tipo. Então, se inscreve, chama a família para se inscrever, irmão, tio, primo, prima, tia, avô, avó, pai. Chama todo mundo, porque se uma dessas pessoas forem escolhidas, a camisa vai para você. E não importa se é corintiano, se é palmeirense, se é flamenguista, se é... não importa o time que a pessoa torce. Chama ela para se inscrever no canal. Nós queremos também atingir a marca de sessenta e três, de cem mil inscritos nesse canal e a gente conta com você, tá ok? Sobre informação do São Paulo Futebol Clube para não ficar somente nas questões, né, dos brindes e tal. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, é... o nosso querido Tiago Mendes tem de tudo para fechar com o São Paulo, está tentando a liberação, junta o seu empresário, viajaram para falar com o Alrayan e o São Paulo também pode melhorar a proposta para o Tiago Mendes vir para o São Paulo, tudo indica que vai fechar. Alexandro está livre no mercado, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, tá ok? Ele está livre e o São Paulo está esperando uma resposta dele. O São Paulo ainda está à procura de um meia para dividir a carga com o Lucas, né, aí... e o lateral esquerdo, o volante, que a gente está falando. Essas são as posições que o São Paulo está de olho no momento, no mercado. No momento, são essas. Não tem mais nenhum outro tipo de posição, atacante, não tem. Por enquanto, meia, lateral esquerdo, volante, tá ok? São as principais, né, peças que o São Paulo quer contratar no mercado, beleza? Renovação de contrato com o Wellington, muito difícil. Eu acho que o Wellington não vai renovar com o São Paulo se o São Paulo não ceder. A partir de hoje, o Wellington pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Eu acho, e não é informação. Repito, não é informação. Aqui é um desconfiômetro. Eu acho que o Wellington já tem uma equipe encaminhada. Eu acho. O empresário dele já deve ter achado algum clube no exterior, ou até aqui mesmo no Brasil, algum clube. Se falaram de internacional e tal, bom, pode ser, eu não sei. Mas eu acho que já tem alguma coisa palavrada com alguém. Por isso que o Wellington não renovou esse contrato com o São Paulo. Se não, eu acho que já teria renovado. Certo? Esse é o outro ponto. Ponto do Caleri, que todo mundo está repercutindo e tal. O Caleri mandou o torcedor daquela boca e tal, e não sei o que lá. Meu amigo, eu não quero saber desse assunto. Se ele mandou ou não, ele metendo gol para dentro, metendo todo jogo dois gols, um gol, três gols, que ele começou a fazer, tirou aquele cabelo amarelo que ele estava usando, voltou com o cabelo normal, deu até sorte para ele. Eu não estou nem aí. Eu quero que o Caleri faça gol no São Paulo. É isso que eu quero. E o São Paulo vai jogar o jogo de seis pontos contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Está ok? É o próximo jogo do São Paulo. Se o São Paulo ganha, ultrapassa o Atlético Paranaense. Então, o São Paulo tem muita chance de chegar lá na ponta da tabela, claro, a depender dos resultados das outras equipes também. Eu acho que, se o São Paulo se dedicar, tem de tudo para brigar pelo Campeonato Brasileiro esse ano. E, na minha opinião, o time titular do São Paulo, com exceção do Jandrei, é esse aí. Igor Vinícius, Arboleda, Alan Frank e Wellington. Luiz Gustavo e Alisson, Lucas Luciano, Ferreirinho e Caleri. Esse é o time, para mim, titular do São Paulo. Claro, com a ausência do Pablo Maia, a ausência de alguns outros jogadores. Esse, para mim, é o time titular do São Paulo. A ausência do Rafael, principalmente. Com esse time, é lógico que os caras não vão aguentar jogar todo jogo. Mas, com esse time aí, ajustadinho, os caras entregando em campo, brigando em campo, a gente tem de tudo para conquistar título esse ano, se esses caras jogarem sério. Está ok? Então, repetindo mais uma vez, neste vídeo aqui, se nós atingirmos 10 membros no canal, saiba você, que você vai concorrer a uma camisa oficial do São Paulo. Repito, presente da Ramos Enterprises para você, tá? Quando atingimos a marca de 63 mil inscritos, falta pouco, essa camisa autografada aqui, para vocês. Está ok? Presente da Ramos Enterprises aí, para a galera, tá? Quando atingimos a marca de 100 mil inscritos, nós vamos fazer uma surpresa maravilhosa para um dos inscritos do nosso canal. Então, me ajuda! Eu preciso chegar a 100 mil inscritos. Só você pode me ajudar. É só você compartilhar a live. É só você deixar o like. Chamar a família para se inscrever. Abre lá um canal para a tua mãe. Abre lá um canal para o teu pai, para o teu irmão, para a tua tia, para a tua esposa. Sabe? Se inscreve. É aquilo que eu falei. Você pode ganhar. Já pensou você ganhar uma viagem aqui no canal? Hã? Uma viagem top? Você ganhar camisa autografada? Vai depender de você. Seja criativo. Faça esses canais aí para a família. Chama a família para se inscrever. E se eles ganharem, o prêmio vai para você. O brinde vai para você. A camisa vai para você. E vai ficar todo mundo feliz. Beleza? Tamo junto. Um abraço. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E vamos secar o Corinthians, hein? Se o Corinthians perder, vai ter o amostradinho. Vai ter o amostradinho. Tamo junto. Valeu.